então gente sequência do nosso cursinho vamos mexer nessa casa embora tem aqui muitas coisas para fazer aqui ainda mas vamos fazer essa casa para tirar esse brancão no meio da tela né gente e eu tive olhando olhando aqui nessa casinha eu acho que vou transformar ela não acabando em uma tapera de taipa né para pintura vai ficar mais legal né então para isso nós vamos fazer uma cor terra né deixa eu ver o que nós vamos fazer é eu acho que nós vamos fazer aqui uma uma taipa uma casinha de barro e aí então vamos começar então né gente cadê meus pincéis que eu não sei que eu enfiei acho que esse daqui vamos fazer a misturinha azul fitalocianina com magenta nós vamos fazer um roxão e esse roxão misturado com um amarelo indiano vai dar uma cor de terra aquela terrona assim sabe sabe aquela terra aqui é a sombra da terra agora vamos ver se nós pôr se nós pôr um branco que vai dar a cor da terra acho que deu né gente deu a cor da terra então nós vamos misturar uma corzinha meio considerável já aqui para nós fazer para nós fazer a trabalhar fazer a sombra né amarelo com esse magenta e o azul fiada por talicia ali né fitalocianina gente tô brincando falando bobagem aqui fitalocianina ó aqui nós temos a corzona ferrosa vamos ver se é isso mesmo ó então nós temos aqui essa cor escura e essa cor escura usando o pincel agora um pouquinho maior a gente vai por aqui ó na parte de da sombra porque a luz tá pegando aqui entendeu gente então não tá pegando assim porque senão a casa vai ficar muito branca então a gente vai fazer propositalmente pegando um pouquinho aqui para a gente clarear essa parte aqui então vamos trabalhar aqui ó o pincel tá meio sujo aqui mas vai ser até bom porque a casa de taipa né ela é muito é bem é as cores varia um pouquinho né não fica meio fica tudo muito certinho não né então a gente tá aqui com a cor escura claro que eu vou clarear um pouquinho né eu tô colocando a base aqui pensei que tivesse feito tanta cor aqui ó da sombra aqui para o fim por fim não deu nem para pintar essa parede aqui então ó casa de taipa agora a gente vai pegar um pouquinho de branco misturar com esse com esse resto aqui até um pouquinho de verde assim porque a gente vai dar uma variadinha de tonalidade ó é uma casa de taipa né e a casa de taipa a gente vai trabalhar com pinceladinha assim ó pinceladinha porque eles fazem umas tranças de bambu assim né depois vem colocando barro né então vai tendo essas esses depois fica com essa com esse movimento aqui né só que essa parede aqui ela tem que tá escurinha não é escuro escuridão não mas tem que tá escurinha ó feito isso agora a gente vai fazer uma outra misturadinha aqui o fita locianino com magenta e um pouquinho de amarelo indiano novamente vamos fazer a sombra aqui ó só que aqui ó eu quero que fique mais mais puxando pra pra preto então vamos colocar um pouquinho mais de fita locianino que daí ele vai ficar um escurão diferente ó isso daqui é a parte da peralzinho da casa como a gente vai fazer com o capim então vai cair umas pontinhas aqui então a gente vai fazer esse claro que aqui é o fundão né a gente vai trabalhar aí os detalhes das luz das sombras né não vai ficar assim não e aqui usando agora essa cor eu vou misturar com o pincel mesmo amarelo indiano um pouquinho um pouquinho de de magenta né e o azul o azul só um pouquinho pra gente conseguir a corzona terra ó mais ou menos um pouquinho mais de vermelho aqui e agora sim nós vamos usar com misturar aqui embaixo aqui ó essa cor e ainda faltou um pouquinho de amarelo pra gente poder agora trabalhar a parte da luz da casa né como é uma casa de taipa então a gente não vai fazer tão retinho que a gente vai dar umas umas entortadinha propositalmente né você pode ver que a nossa pintura aqui que o jeito que eu tô explicando pra vocês que eu tô ensinando não é que negócio que vai pintando pintando e terminando aqui você vai colocando camadas e vai vindo sobrepondo em cima e essa parte daqui ó eu não sei se eu tô quase tirando agora vou deixar uma casinha só bem singelinha mesmo e depois faz um pé de como é que é o nome daquele mato colorido primavera lá atrás né agora aqui eu quero que fique amarelado porque é o telhado né então eu vou colocar mais amarelo indiano nesse cor ferroso mesmo aqui ó e vou trazer aqui ó a parte escura do telhado depois a gente vai trabalhar as luzes ó a gente vai descer aqui e com esse pincel aqui eu já vou fazer o seguinte já vou colocar ali umas cores ali pera lá que eu vou fazer aqui vou fazer uma cor escurona aqui pra trazer mais aqui ó isso porque eu quero fazer um palanque aqui ó então eu vou sugerir já aqui ó entendeu então eu vou fazer uma casinha daquelas bem simplesinhas e vão trazer esse amarelinho aqui pra frente aqui ó só que tem um detalhe como o sol tá aqui de baixo aqui vai ter escuro né então a gente vai escurecer ó pegar aqui um pouco de amarelo indiano será que esse escuro aqui ó só que ficou muito amarelado então eu vou pôr um pouquinho de magenta mais magenta ainda pra gente deixar mais cor de ferroso né ó e a gente vai trabalhar a sombra aqui embaixo ó mais escura essa sombra ainda e a sombra ela vai ter que ser as dos capi né então a gente tem que fazer isso aqui ó só que não ficou tão escuro assim mas por enquanto tá bom e aqui ó como é o chão é ele é é rústico aqui né tá direto no chão então a gente vai fazer aqui uma 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 sujeira na parede aqui né como que quando chove né pinga aqui e tal vamos fazer aqui um movimentozinho aqui no chão aqui pra não ficar que nem um cimento né porque aqui provavelmente era um chão batido mesmo né e aí nós já estamos começando a dar forma na nossa casinha agora eu vou limpar o pincel aqui e tentar fazer uma cor escurona mesmo quase preto mesmo pra gente reforçar as sombras de algum lugar aí e aí então aí tem que limpar o pincel limpar limpar bem a espátula usar o fitalo cianina o magenta fazer uma cor escura quase que nem o preto mais magenta eu quero uma cor escurona e eu vou colocar um pouquinho de amarelo só pra mudar um pouquinho a cor não pra clarear aí com essa cor a gente vai por aqui na sombra ó agora eu vou colocar um pouquinho de ferroso aqui né um pouquinho de magenta ali pra gente fazer uma cor escura mais puxando pra pro ferroso pra gente reforçar a sombra aqui ó lembrando que essa sombra ela é a sombra dos capim né então tem que tá assim só aqui ó se o sol tá assim tá certo né vou deixar um pouquinho mais comprido essa sombra aqui agora agora deixa eu ver se esse pincel aqui vai dar certo a gente vai fazer aqui uma cor clarinha agora essa cor aqui a gente tem que clarear né deixar o escuro mais clarear então a gente vai fazer um amarelo bem clarinho só que eu vou dar uma misturadinha com o verde pra ele não ficar tão amarelinho né ó misturar um pouquinho com a cor suja só pra gente sujar um pouquinho acho que essa cor aqui ó e um pouquinho de de magenta aqui com essa cor a gente vai trazer as luzes aqui ó só que eu acho que eu vou pegar um pincel zerinho que eu acho que eu vou fazer melhor a gente tem que tá experimentando aqui ó onde pega ainda a luz né vamos ver que o pincel zero acho que vai dar mais certo vamos diluir um pouquinho a tinta porque a gente vai ter que trabalhar com fiozinho né a gente vai trabalhar com um pincelzinho fininho trazendo aqui os fiozinhos aqui ó só cuidado pra não fazer tudo muito igualzinho tem hora que vocês emendam um no outro assim tem hora que não faz tem hora que faz mais um sabe pra ficar bem natural assim ó é uma casinha um casebrezinho singelinho mas quem mora aqui gosta de flores né então a gente vai fazer um ambiente bem agradável aqui ó e aqui também ó vocês vão dar uma puxadinha assim ó mas só um pouquinho algum momento assim vocês dão só um toquinho pequenininho ó pra não ficar tudo repetidinho né ó aqui em cima no telhadinho no teto aqui ó aqui em cima no telhadinho no teto aqui ó vocês vão dar um toquinho assim como se as pessoas tivessem trançado ali em cima né pra fazer o acabamento ó agora com um pouquinho mais de branco aqui ainda a gente vai reforçar aqui os fiozinhos ó ó casinha de taipa né que se fala né e o nosso vigésimo primeiro passo né vai ser vai parando por aqui mas nós não vamos parar definitivamente nós vamos parar só nesse passo vou dar uns pinceladinhos aqui ó pra gente definir ali a a onde fica o beiral né então era pra ser uma casinha mas eu achei que ficaria muito mais legal fazer um casebrezinho pinceladinho assim nesse sentido aqui ó pra gente sugerir ali né o o o irregular né da parede né que ela não é uma parede lisinha né ela é regular aqui aqui embaixo não chega não porque é onde vai fazer sombra né mesmo que estando mesmo estando ali é no lado da sombra já e fica mais escuro ainda ali entendeu gente e esses detalhes que eu tô fazendo aqui essas linhas aqui ó vocês não pode exagerar muito porque vocês vão clarear demais também né porque esse aqui é o lado escuro da casinha inclusive aqui tá muito claro vão ter que escurecer mais daí nem trabalhar com um pouquinho de escuro ó ó opa sujando minha manga aqui ó a gente vai ter que escurecer aqui um pouquinho mais né porque ficou muito claro não é pra ficar claro pode ser com um pincelzinho fino mesmo assim ó pode ser com um pincelzinho fino mesmo assim ó vocês vão conseguir pinceladinha assim ó não compridona assim curtinha assim ó aí vai sugerir direitinho a textura ali né na parede né ó aqui embaixo a gente vai fazer uma sujeirinha aí ó porque é onde pega muita terra né então vou fazer uma cor mais escura aqui embaixo ó pra gente fazer o acabamento aí da do chão né o encontro do chão com a parede aqui também o certo é fazer um pau aqui né porque pra pra porque tem que ter um alicercezinho né colocar esse um pau assim ó então é isso gente ficamos por aqui mais esse passinho aí só mais uma coisinha aqui vamos fazer esse reforçar esse tronco aqui ó ó nosso passo a passo aí tem né vamos fazer a janelinha não vou fazer agora pra que o vídeo não ficar comprido porque o passo a passo tem que ser light nem nada daquele negócio cansativo compridão né gente então ficamos assim gente então ficamos assim gente mais um passinho aí pra vocês curtam comentam compartilhe é esse o preço do cursinho é só vocês é compartilhar vocês comentar curtir fazer tudo que puder aí pra pra ver pro pintor ficar feliz né então até logo gente até o próximo não